Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o Nando aqui vai te dar várias dicas e vai te ensinar a fazer um lanche barra entradinha aí na sua casa super simples, que fica gostosa e você vai ver que todo mundo vai amar Olha, a primeira dica é você vai precisar de forminhas aí você pode utilizar forminhas de cupcake ou de empadinha aqui no meu caso eu vou usar a forminha de empadinha aí o que é que você vai fazer? você vai dar uma leve untada nas forminhas aí você pode untar com manteiga derretida com um pouquinho de óleo ou então um pouquinho de azeite aqui no meu caso eu estou utilizando azeite tá bom? ó, fez isso aqui deu a untadinha só vou untar aqui só umas 4 pra mostrar pra vocês ó, pronto com o recheio você utiliza o recheio que tiver aí na sua geladeira que coisa maravilhosa aqui no meu caso tinha um restinho de recheio de frango que eu ensinei a fazer uns salgadinhos aqui no canal vou deixar o link até na descrição do vídeo caso você queira aprender e ó, requeijão cremoso a gosto, tá bom? aqui eu separei 50 gramas de frango desfiado e 3 colheres de sopa de requeijão cremoso aí você vem e dá uma misturadinha mas como eu falei pra vocês eu vou dar dicas pra vocês fazerem na casa de vocês com o que tiver, tá bom? você vai ver então já clica aí no gostei caso você goste de receitas assim fáceis e baratinhas e aqui ó massa de pastel gente, massa de pastel normalmente você encontra já pronta no supermercado custa uns 2, 3 reais e vem bastante, tá bom? rende muito ou caso você queira aprender a fazer eu já ensinei aqui no canal deixa o link na descrição do vídeo olha, olha como é simples você pega a massa do pastel coloca na forminha de empada e vem e faz isso aqui, ó faz tipo uma trouxinha uma trouxinha não faz tipo... como é que fala, meu Deus? faz tipo uma cestinha, ó pronto aqui é a primeira opção você fazendo isso aqui você pode levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por uns 8 a 10 minutos quando ele ficar douradinho já tá pronto aí o que é que você pode fazer? você faz uma vinagrete você pega queijo, presunto pode colocar aqui e pode servir como entrada e uma outra opção é a que eu vou te dar agora fez a cestinha aí você pega o recheio coloca o recheio aqui dentro ó aqui, ó coloquei o recheio lembrando, você pode utilizar o recheio da sua preferência você pode colocar de carne moída só toma cuidado não é bom você colocar recheio com muito líquido não, tá bom? aí aqui, ó você coloca um queijinho ah, Nando, por que o queijo? porque além de dar uma gratinada e deixar esse lanche barra entrada mais gostoso ele também vai proteger o seu recheio evitando que ele fique ressecado já comenta aí embaixo qual o recheio que você vai utilizar se você vai servir como entradinha ou se você vai fazer como um lanche aqui é ótimo pra você que quer fazer um lanche rápido fácil e não quer comer fritura porque aqui vai levar ao forno eu comi esse lanche pela primeira vez com mão entrada quando eu fui na casa de uma amiga minha já tem bastante tempo isso aí quando eu comi eu ambei e fiquei com esse lanche na cabeça aí hoje eu tô ensinando pra vocês ela serviu dessa forma aqui, ó só que ela fez uma vinagrete colocou como se fosse uma brusqueta só que na massinha de pastel aqui agora eu vou colocar na forma e vou levar ao forno pré-aquecido como eu falei pra vocês quando der uns 8 minutinhos eu vou lá e dou uma olhada se esse daqui ficar douradinho já estiver pronto eu tiro e deixo o que tem um recheio por 30 minutinhos tá bom? pra gratinar o queijo e eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou então já se inscreve aí antes que você esqueça e ativa o sininho a massa fica levemente crocante o recheio gente nem se fala mas lembrando recheio a gosto e tá uma perfeição todo mundo aí na sua casa vai amar deixa eu dar uma dica pra você na hora de assar no meu caso aqui não tem recheio ficou 10 minutos mas sempre vai lá e dá uma olhadinha quando fica assim bem douradinho na pontinha nas bordinhas é porque já tá pronto o de cá como tem um recheio eu esperei apenas o queijo gratinar mas aí no meu caso ficou 35 minutos tá bom? e aqui agora eu vou provar essa maravilha gente olha pra isso hum nossa tá muito gostoso façam que vocês vão amar não esquece de compartilhar essa maravilha beijinho na pontinha do nariz amo demais todos vocês tchau até a próxima vamos lá tchau tchau